A queima do alho foi a grande atração do primeiro encontro de comitivas realizado em Rio Viarde. No cardápio, comidas típicas da culinária dos piões de boiadeiro como feijão gordo, arroz carreteiro e é claro que tinha que ter churrasco. A lenha queimando no fogão aquece enormes panelas e tachos. Na cozinha improvisada é um vai e vem de homens caracterizados como piões de boiadeiro. As mãos habilidosas manuseiam colheres de pau, fritam o torresmo, deixam a linguiça e a carne de sol no ponto. Nesse vai e vem cada um tem uma tarefa. A de Eleomar é dourar a cebola. Aqui é o seguinte, eu estou adorando a cebola para poder dar cor no arroz carreteiro. A missão de o Edson é preparar o alho. É só você cortar o alho mais fino para ficar melhor para socar, entendeu? Daí dá menos trabalho você massar ele. Depois de picados, a cebola, o alho e a pimenta vão para o pilão. O tempero é essencial para dar sabor à comida. Todo esse capricho é para fazer o arroz carreteiro, o feijão gordo e o churrasco. Comidas típicas dos integrantes das comitivas, que no passado percorriam as estradas tocando a boiada. Significa para nós aqui remanter a tradição viva, onde nós estamos fazendo a comida tropeira, que ia no estradão. Um reencontro com a tradição antiga, onde quem gosta participa e vamos prestigiar a festa com os amigos. Uma época que Antônio vivenciou e recorda com saudade. É que nem um jogador de bola que jogou há muito tempo, ele já lembra mesmo. Então, para nós aqui, principalmente aqui no Goiás, aqui não tem praia, né? A praia está longe um pouco aí, no Araguaia, por aí. Então a gente tem que resgatar o que tinha aqui, o suazendeiro daqui, que tocou o boi demais, que adquiriu fazendas, adquiriu os bens dele, em cima do burro, na tradição, tocando o boi. Normalmente, na queima do alho, as comitivas participam competindo entre si. Mas aqui não há disputa. O encontro promove a união entre os grupos e mantém acesa uma tradição que nasceu no campo. A queima do alho vem assim, trazendo e resgatando as tradições, que é você fazer o arroz carreteiro, o feijão gordo, a paçoca socada no pilão, o torresmo. Isso, quando você está no estradão, você levando a boiada, você tem que parar. Para fazer a comida para os boiadeiros. Para avisar que o almoço ficou pronto, tem cinetas. E o berrante. O almoço é servido. E claro que ninguém quis deixar de experimentar a culinária tropeira, que pelo jeito ficou uma delícia. O anfitrião e organizador do primeiro encontro de comitivas de Rio Verde foi o apresentador do programa Viola Cabocla, Euripe Desmesquita. São mais de 40 anos de profissão dedicados ao rádio e à TV, com a preocupação em preservar a cultura sertaneja. É motivo da nossa, inclusive da nossa inspiração, né? Saber que todo mundo e todos estão esperando pela nossa pessoa no domingo, com a animação, falando a linguagem, que o povo que eu gosto, que as músicas caipiras, sertanejas, jovem guarda, isso aí aumenta a ansiedade até da gente mesmo. Durante a semana, podia chegar domingo logo para a gente fazer o programa Viola Cabocla. E claro que numa festa sertaneja, não podia faltar verso de rodeio e a música caipira. Sou caipira, sou cowboy, sou um cowboy estradeiro, nascido no sertão, filho de boiadeiro. Tenho orgulho do que sou, sou deste chão brasileiro. Um grande abraço para o Mesquita e toda a comissão organizadora. Esse tipo de evento é sempre um resgate da história e da cultura.